Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar a vocês um pedacinho da cidade onde eu nasci e cresci, onde minha família vive e onde nós temos a nossa casa. Essa é uma área que foi totalmente revitalizada. Já existia esse lago aqui, mas era tudo mato ao redor. E a prefeitura transformou isso aqui em uma área de lazer, onde praticar exercícios físicos, passear com a família, enfim, poder relaxar. Eu também estou vendo agora, pela primeira vez, depois que tudo foi concluído. E está lindo, viu? Para quem não sabe, Paulo Afonso fica no interior e norte da Bahia. Ela tem por volta de 118 mil habitantes, um pouco mais. É considerada a capital da energia e é comparada a um oásis no sertão. Capital da energia, graças ao seu complexo hidrelétrico formado pelas usinas PA1, 2, 3, 4 e Apolônio Salles. Ela tem a terceira maior capacidade instalada dentre as usinas do Brasil. Paulo Afonso é considerado um oásis no sertão por ser uma ilha artificial. Artificial porque um lado foi inundado para fazer a represa. Essa cidade realmente tem muitas belezas naturais e também criadas pelas mãos dos homens. Tem história também, apesar de ser tão jovem, apenas 65 anos. Você sabia que Dom Pedro II esteve aqui? Pois é. Paulo Afonso é uma cidade muito interessante. Por muitos anos, ela foi dividida por um muro, atravessando toda a cidade. Eu vivi nesse período durante a minha infância. Lembro bem que quando ia para a escola, a gente passava pela guarita e tinham soldados nelas. Tinha um controle tremendo ali dentro. E de um lado habitavam a Vila Poti, que hoje se chama Centro, mas que ainda hoje é conhecida como Vila Poti. E do outro lado, a Chesf, que eram as casas, tudo bem mais organizado do que do outro lado, do lado da Poti. Aqui, esse é um outro espaço também, que foi totalmente restaurado. Aqui, como eu falei anteriormente, era só mato. Tinha muita bagunça, que só dava para juntar pessoas, às vezes marginais, pessoas que usavam droga. E agora eles restauraram totalmente. Então, valorizou muito essa área aqui. Agora vamos aqui, vou mostrar outra parte da cidade. Sempre essa parte nova, que foi revitalizada, que também essa parte aqui eu não conhecia. Realmente, você tem uma ideia, eu venho de férias para cá, eu venho mais para trabalhar do que para me divertir. Porque não tinha visto nada desse espaço aqui. E eu vou mostrar agora a vocês. Nós vamos mostrar. Olha só que lindo esse local para fotos com o nome da cidade. Uma coisa que gosto é a quantidade de árvores. Isso deixa o lugar bem mais agradável. Olha como o céu estava lindo. Esse lago aqui, infelizmente, estava seco no dia. Porém, não é sempre assim. Ele é controlado, então pode ser cheio e esvaziado, segundo a necessidade. Eu vou aproveitar para deixar aqui umas imagens de como ele fica cheio. Ali na frente é o mirante, que a gente também chama de cachimbo. Ele também já existia, mas foi remodelado, foi melhorado, está bem diferente. Olha só que lindo com o lago cheio. Infelizmente, não tive sorte. Ali onde você está vendo, é um chafariz que eles ligam e a água fica jorrando. É muito bonito. A noite também é uma visão totalmente diferente por causa das luzes. Atravessamos para o outro lado da estrada. Infelizmente, o lago está seco. Mas aqui as pessoas até pescam. Mas não tivemos a sorte de vê-lo cheio. Ali do outro lado tem o monumento do touro Yasukuri. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem policiamento aqui no local. E aqui, sempre também, a área totalmente preparada para o lazer da população. Aqui, vou mostrar para vocês aquele espaço ali. Aqui, eles fizeram esses espaços aqui também, para ter essa visão na beira do lago. E nós vamos agora mostrar aquele espaço ali. Está um calor de matar. Ainda bem que é inverno aqui, viu? Desse lado tem esse parquinho aqui para crianças. E essa praça com a vista para o lago. Essa obra valorizou muito as casas nessa área. E aqui, olha, o legal que tem estacionamento, bastante estacionamento. E você, parando o carro aqui, você tem acesso a todo esse espaço aqui. Seja para praticar atividades físicas, como para passear com a família. Eu vou mostrar agora o lado de lá. Nós vamos atravessar aqui. E eu vou mostrar aquele lado de lá. Que era o lado que já existia. Que é bem antigo ali. O boi e a cobra. Que é um dos pontos turísticos aqui de Paulo Afonso. Que já tem muitos anos isso aqui que fizeram. Mas estava bem abandonado mesmo. E eles restauraram tudo. Inclusive o lado de cá, que era tudo mato. Tudo... Tinha nada. E aí pessoal, vocês estão gostando do nosso passeio? Espero que sim. Ah, aproveite. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se inscreva no canal, se você por acaso ainda não é inscrito. E compartilhe... Vou mostrar aqui uma outra área que se chama Belvedere. Onde as famílias geralmente vêm fazer pequeninos. Está tendo uma batuqueira ali, ó. Eu não sei o que é que esse povo faz, mas está um barulheiro arretado. Ah, eu vou mostrar a vocês o lago ali. Ó. Este é o Belvedere. Hoje é sexta-feira, está mais tranquilo, né? Tem muitos carros aqui, eu não sei. Deve ser algum turista, deve ser turistas. Mas eu só vejo carros. Gente que é bom, não estou vendo ninguém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles também fizeram algumas mudanças aqui Porque não tinha essa área aqui Com esses banquinhos Eles também melhoraram essa parte aqui Que não tinha essa parte aqui Essa construção A grama é nova Eles também melhoraram algumas partes aqui do Belvedere Não tinha essas grades de proteção Era tudo aqui terra Já entrava diretamente na água E agora eles fizeram isso aqui Ficou muito legal Esse lago aqui Ele tem uns peixes que se chamam pirarucu São uns peixes enormes E aqui também o pessoal vê capivares por aqui É um lugar lindo aqui Tem as casas Tem uma sorveteria aqui Que o pessoal montou Infelizmente está fechado E nem o sorvete a gente vai ter que tomar Porque está fechado Plena sexta-feira O pessoal com a sorveteria fechada Essa é a minha mamãe E aí aqui Tudo bem feitinho aqui Está muito lindo mesmo Um ambiente que dá vontade até de deitar nessa grama E tirar um cochilo Tem uns banquinhos aqui Lugazinho para botar o lixo Só entrar aqui nesse ambiente Já dá uma sensação de relaxamento Muito bom mesmo Fresquinho Minha gente Até o sorveteria estava fechado A gente vai comer um picolézinho gourmet Um outro ponto turístico aqui de Paulo Afonso É a igreja São Francisco Essa igreja é muito lindinha Ela fica aqui numa parte bem alta Como essa colina Em cima de uma colina Tem uma estátua ali do São Francisco E essa igreja é de pedras Que muitas pessoas casam aqui Tchau 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 Aqui nós estamos sobre a ponte metálica Dom Pedro II. Nós passamos por ela quando estamos chegando a Pau Afonso, bem no início, ou para ir embora também. E embaixo nós vemos o Cânion do Rio São Francisco, olha que beleza. Aqui também a divisa entre Bahia e Alagoas. E aquilo que você está vendo lá na frente são as comportas da usina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio. Pau Afonso é muito mais do que eu pude mostrar nesse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta